Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha isso aqui de volta, né, amor? Isso aí. Oi, gente. Bom dia. Conta aí pro pessoal o que você vem se é desejante comer hoje. Gente, olha, ele comprou esse feijão ontem. Eu tô aqui pra escolher, ó. Feijãozinho verde, né, de corda. Aí me deu vontade de comer o feijão tropeiro que ele faz. Que, por engano, por assim, o último que tu comeu pra fazer, tu enjoou, não foi? Foi, gente. O último que eu fiz fazer, na hora que eu tava cortando a linguiça, eu já comecei a enjoar. Calabresa. Isso. Calabresa. Calabresa, no caso, né? Aí resolvi fazer hoje aqui no fogo na manhã, gente. Acendeu o fogo aqui, ó. Eu tô começando aqui. Eu tô usando sabuco também. Quem já acendeu o fogo aí com sabor? Minha avó, quando a gente plantava roça, morava lá na fazenda, ela juntava os sacos de sabuco pra só fazer fogo. Porque as pegavam mais rápido. Naquele tempo, praticamente, nem papel higiênico, assim, pra comer lá com óleo, tinha. O que que eu podia comprar, minha gente? Mãe, eu gosto também de fazer. Pessoalmente, quando ela faz bolo, aí ela coloca bastante e também, aquela espalha de coco, né? Pronto. Minha avó fazia muito também pra fazer, pra... Não fazia bolo. Ela tinha um forno, sem a formada, assim, sabe? Só o forno já com o fogo de baixo. Ela fazia com o sabuco também. Só não fazia, acho que não tem mais o sabuco, né? Que nem esse tempo, na planta vossa, de milho e tudo. Deixa eu apagar pra fazer aqui. Aí não toca fogo aqui. Antigamente, era com a sacola. Lembra com o mocho, ela fazia assim, ó. Ela dobrava bem direitinha a sacola. O carro só acabando os buracos ali. Na ladeira, né? Aí não tinha pegador também, ela ficava assim. Segurava, quando tava com o rasco, já queimando ela soltava. Ah, mocho, aí eu sempre fico com a sacola assim. Não fazia o fogo com... Com o papel higiênico e óleo, não. Não? Não, eu já aprendi com ela, né? Aí eu pegava assim, um pedacinho de pau. Não é o que ia, gente. Aí segurava assim na sacola, ó. Desse jeito, assim. E a ladeira queimando. Quando ela tava quase subindo, aí eu soltava. Soltava. Aham. Ele já tava pegando, mas eu tô só mostrando como é que ela fazia, né? Ela guardava essas bolsinhas de... Na verdade, nem era de fuga, não tem. Era bolsa de arroz. E a gente, nesse tempo, a gente comia as coisas raladas do ralo. Aham. Todo dia, mãe. Toma e fazia todo dia. Todo santo dia. De manhã e à tarde, às vezes. Mãe, como sempre foi a filha mais velha, foi quem sempre fez isso tudo, né? É. Antigamente, quando eu ia pra roça mesmo, aí mãe... Mãe mesmo, antes de ter a gente, já ficava em casa. Já era dona de casa, né? Era. Porque depois de mãe, tem pai, meu tio, né? Que é estranho chamar o tio de pai, mas foi quem me criou junto, então eu considero. Aí veio ele com um ano e pouco só depois. Foi dois anos. Aí depois encarreou. Quis vó, vó teve seis filhos, né? Era pra ser sete. A primeira antes de mãe, infelizmente, não vingou, né? Era pra ser quatro meninas e quatro... Não. Três meninas. Três meninas e quatro homens. A primeira ia ser mais velha do que mãe, no caso, né? Só que aí ela perdeu, não foi? Já tava formadinha, ela disse. Ela teve um medo que ela teve de um cavalo. Tá vendo? Um cavalo correr atrás dela. Esses cavalos gostam de morrer a pessoa, né? Sei. Aí correr atrás dela ali, buscaram na cacimba, aí acabou perdendo. Mas... Os seis que nasceram se criaram, graças a Deus, né? Graças a Deus. Criaram muito trabalho, muito sofrimento, passando muita necessidade naquele tempo e tudo, mas... Aí ela criou os filhos dela também. Junto com o meu avô, né? É sim. O negócio não é só um bocado. Rápido não pega, viu? Mas pega rápido. Que você queima. Pronto. Agora vamos escolher o feijão que fizer. Vai escolher o feijão e eu vou ficar fazendo essas coisas aqui agora. Isso aí. Olha, gente. Será que pegou já o fogo? O meu já tá ali, a gente, na panela pra botar aqui no fogo, passando até a gente, né? É. Colocar a água. Também já tá escolhendo o feijão aqui, ó. O fogo tá desse jeito aqui. Aqui é bom que já coloca as coisas de uma vez só. Arroz, o feijão, o arroz, até o cuscuz também, pô. Pra... Como é que se fala? Pro tropeiro, né? É. Fazendo cuscuz hoje. Ele começa a voltar um pouquinho agora no começo, mas depois ele pega destino. Ele pega, né? É assim. Segue o rumo dele da fumaça, né? Agora já vamos colocar o arrozinho no fogo, né? Isso. Vou colocar aqui uma xícara. E mais um pouquinho. Xícara e meia, digamos assim, né? Vai dar meio isso aí? Ah, mas só pôr um pouquinho. É. Pôr um pouquinho, ó. É, porque senão ele tem que misturar com o... Eu como ele é outra marca, né? Eu vou dar outra marca, né? Oi. Mexer aqui. Já tá quase fervendo a água também, viu? Uhum. Aqui é pra que eu... Eu acho que o feijão já tá, viu? Olha. Com certeza. E muito. Pera aqui, o feijão? Nas abrinhas colhidas. Feijão de corta, gente, ó. Quem gosta aí, hein? Aí já vou molhar a água do cuscuz. Ou a fuba do cuscuz também. Uhum. Pra já botar aqui pra ir cozinhando também. Pra colocar na pressão, né? Isso aí. Daqui a pouco a gente coloca. Isso aí. E o fogo como é que tá aqui? Todo vapor. Todo vapor. Olha aí, gente. Já tirou a panela. Já cozinhou, né? O arroz tá quase cozinhando aqui já. O cuscuz tá aqui já, ó. Pronto pra colocar na cuscuzera. Isso aí. Ah, mas é que quente. Será que vai dar? Com certeza. Na cuscuzera. Ah? Na cuscuzera. Acho que sim. Eu deixei ele mais sequinho. Por causa da... Pra não ficar muito mole, né? Uhum. Aí deixa eu amassar um pouquinho mais seco. Tá mais fuço, ó. Uhum. Dá aquela grande. É legal pique de carretinha, né? Você lembra? Lembra. Vamos ver esse arroz. Quase bom também já. Já foi em troca. Gosta na linguiça agora, né amor? Calabresa. Isso aí, ó. E gente, eu tiro toda vez esse plástico, viu? Não deixo de jeito nenhum. E vocês aí, vocês tiram ou deixam? Bastante gente deixa, né? É. Dizem que é comestinho, né? Mas eu não... Não gosto. Não gosto. Pega assim, ó. Cortei bem pequeno. A gente tá bem fritadinho dessa vez. Ainda foi... O meu primeiro enjoo foi com isso aí, gente. Quando tu contasse enjooou não? Só quando fritou, foi? Não, amor. Quando eu tava cortando, que eu peguei pra cortar assim, ó. Ah. Quando subiu o cheiro, eu já fiquei enjoada. E agora sentindo, não tá nem aí. É porque eu tô longe, né? Aí eu tô meio assim com medo. Corta todinha assim, pra fritar. E depois os legumes. O feijão já cozinhou e já pegou o sal. Tá aí já, ó. Tá aí, né? Bem cozido, né? Já. Tá no fogo. A água do cuscuz já tá, vai vendo? Já. Começou, ó. O arroz já cozinhou também, ó. Tá aqui já. Agora vamos fritar já a canabeza, cara. Aqui tá a cebola e duas cebolas, né? Uma cebola branca e outra... Roxa. Roxa. É. E uma calabresa picada, né? Uhum. Vou colocar o que eu usei, olha aqui agora, pra fritar a calabresa. Vou cortar esses dois só, por enquanto, porque é os que vão pra o... Pra o fogo logo, né? Uhum. Aí agora eu já vou cortar o tomate e as outras. Tomate, pimentão, pimentão, pimentão de cheiro. Esquentar ali agora um pouquinho o óleo, pra gente fritar ela. Tomate o feijão. Quase boa já. Por cima aqui. Aí quando ela estiver bem fritinha, como você já tá vendo, é que eu coloco a cebola, pra não queimar a cebola. E depois coloco os outros. Acabei de acrescentar a cebola aqui já, ó. Agora eu vou deixar ela refogar aqui e fritar bem, né? Pra fritar os outros legumes. Olha, gente. Coloquei o coentro agora, ó. Todos os temperos aqui já. Falta só uma pitadinha de vinagre. Coloral e cominho. Que maravilha. Se você pudesse sentir o cheiro, gente. Uma delícia, viu? Não é porque eu tô fazendo não, mas... Quem já provou, sabe que... Quem mancha, tá aqui em fazer o feijão de tropeiro, viu? Graças a Deus, eu sei fazer tudo. Me envia fazer um tinho. O cocheio já tá cozinhado também, ó. Vou escorrer o feijão pra daqui a pouco, pra sair daqui já. Vê aqui a maravilha que tá. Depois que eu coloquei os dois outros temperos. Aí tá. Agora vamos colocar o feijão aqui. Lembrando que esse é o nosso jeito de fazer. Tem gente que coloca chá, coloca bacon, coloca um bocado de coisa. Eu prefiro fazer assim. E quem come... Não acha ruim, né, amor? É assim. Já tá cozinhando, na verdade. Se não tem algo, você pode colocar logo aí dentro. Pra colocar tudo dentro? Vou. Deixa eu ver se eu quiser tirar assim. Verrando um pouquinho, minha besteira. Desmanchou rapidinho, porque eu deixei ele meio seco. Uhum. Agora é só... Misturar aqui, bem misturado. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Pronto Agora falta O truco final Cortar o cheiro verde Que é o coentro E a cebolinha jogar aqui por cima Misturar de novo Olha gente Cortei já o coentro e a cebolinha Coloquei por cima agora Tem gente que deixa só por cima Mas eu também gosto de dar uma misturadinha Para ele pegar na parte de baixo também Do feijão né Bem sequinho tá vendo E uma verdadeira delícia Que ficou Só assar a carne aqui Daqui a pouco a gente Almoçar já quase 11 horas E aí vai dar certo Vai sim Só um bifezinho na brasa Ignore o pano lá de carvão aqui Aqui é o pano do fogão né O pano do fogão de carvão né É É Coloca embaixo Porque ele é grande né Ele tem uma chapa Só que a gente não quer Fazer uma chapa hoje Que é assado na brasa Rapidinho ele assa Aí botei só sal Hoje Pensamos com um pedacinho né Assim É isso Daqui a pouco nós voltamos Olha o feijão pronto Gente eu já provei Uma delícia Minha gente Né amor Dá pra comer assim Sem a carne Exatamente o que eu tava dizendo Eu vou comer assim Sem a carne Eu quero comer até assim Pois é Daqui a pouco a gente vai Olha aqui pessoal Que maravilha de almoço Temos pra hoje né amor Olha aí gente Que delícia Salada Suco de laranja Arroz branco O feijão tropeiro Carne aqui na brasa Churrasquinho né É um churrasco E hoje eu dei pra ele Só com sal né Olha amor Pra mim ficou muito mais gostoso É Pra mim ficou muito mais gostoso assim Só no sal Vai aí Pode caprichar Estou caprichando agora Porque Eu sofri viu Sem estar Os dias que passou sem comer Sim Eu tô descontando agora Olha gente Que coisa linda Que delícia Ai Deus Esqueci também Eu vou levar um pouco Pra avó e mãe Assim né A rainha Quero bastante Quer colocar o seu amor Não Depois eu vou logo Coloca um pouquinho a vez Porque É um churrasquinho né Vou voltar só pra acompanhar aqui Porque eu comeria só assim Né amor Aquela presa né Isso Prontinho E a salada né Quem é viciado em alface Tá aí Acho que tá rezando Com o cozinha de crescer Não tá isso Tô sim Muito viu Olha o tamanho de prato E acho que a gente vai repetir Viu Será? Eu acho que sim Pois é isso aí né gente Sim Esse foi o vídeo de hoje Né amor Isso Um almoço aí Uma receita pra vocês né Isso aí Simplesinho Mas É um banquete Graças a Deus Feito com muito carinho E amor Simples e delicioso né O mais importa né O mais importa Então é isso aí viu Espero que tenha Matado seu desejo Vou matar agora Fiquem todos com Deus Um forte abraço para todos E até o próximo Se Deus quiser né Se quiser Tchau gente Tchau gente